Moção Adventure Marcia você já sabe, ela vem com Kera Silk Orquídea da Marcia Cosmética, é o novo É o Kera Silk Orquídea, ele deixa seus cabelos hidratados Brilhantes, com toque a veludade e com chorinho de orquídea Kera Silk Orquídea da Marcia Cosmética, única como você Marcia Cosmética, agora com Kera Silk Orquídea Em nome de Marcia Cosmética, agora pretexto comida no restaurante da rua Olha o moído Moção Adventure Oi, vamos aqui de volta A Feira dos Espetim, vamos só apreciar mais algumas coisas que tem Vamos junto e vocês vão comentando Só comentar, vem, vem Eu não aguento mais esse cheiro na agência Ai meu Deus do céu, diabetes Polvo, polvo, polvo Polvo, polvo Pare, pare que eu vou, atenção mamãe fez um comentário comigo bem bafinho, comenta por favor É meu estômago, não aguenta mais esse cheiro Olha o cheiro, cheiro Quero mais sentir cheiro Cheira aqui, doutor Não, só cheirar Eu vou vomitar dessa panela Aqui ó, só cinco Churra é o intestino de porco É Vou comer um pouquinho, intestino de porco Não, pelo amor Ó Só um pouquinho, intestino de porco Ó Ele não pega mais não, aí tá com o baí Esse aqui é exerco país com o mundo É exerco o mundo Aí tá com a baía Esse aqui é exerco o mundo E olha o mundo este lá E o mundo era outro O dia, o dia, o dia, a menina, o dia, o dia o dia o dia o dia a senha, o dia o dia, o dia o dia! Olha, é o seguinte, porque o estômago de cachorro, o intestino, se ele tirar a feça toda ele perde o gosto. Aqui mesmo aqui, até uns três horas, e charme aqui, milha para a gente comer é outra coisa. 2 milímetros, to nem doido. Diaí, olha onde? A ONU? É, a ONU. Olha aí, quem é o que diz isso? Olha a ONU. Olha a ONU. Olha a ONU. A ONU. Legendas por TIAGO ANDERSON